No ar, um minuto com Deus Olá, o texto da Bíblia que mais fala claramente sobre o verdadeiro amor está em 1 Coríntios capítulo 11 e no versículo 5 está escrito que o amor verdadeiro não busca seus próprios interesses Você sabia que tem muitas pessoas que só se aproximam ou se relacionam com outras por puro interesse? Algumas dizem até que amam a pessoa, que morreria por ela, mas é tudo mentira é só o dinheiro acabar que esse tal amor acaba junto com ele Gente interesseira é uma pessoa falsa, a palavra de Deus condena com muita ênfase a falsidade Uma pessoa falsa não entrará no reino de Deus, pois o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração e julga as nossas intenções Se você convive com esse pecado, arrependa-se o quanto há tempo Não seja uma pessoa interesseira, abandone a falsidade, abrace a verdade e veja sua vida valer a pena aos pés de Jesus Cristo Você ouviu Um Minuto com Deus Com o Pastor Melchi